Tem muita coisa pra gente conversar, só que eu queria sua ajuda porque a gente preparou uma tela explicativa com alguns termos pra falar de maneira adequada sobre a população LGBTQIA+. A gente vai ver e aí eu queria que você me ajudasse. O primeiro destaque que a gente tem é o termo expressão de gênero. A gente pode entender isso como o jeito de uma pessoa mostrar o gênero dela publicamente, escolhendo um nome, as roupas que vai usar, por exemplo. A expressão de gênero nem sempre corresponde ao sexo atribuído a essa pessoa quando ela nasceu. Aí tem a identidade de gênero, que é uma percepção que a pessoa tem de si mesma. Assim como a expressão de gênero, essa identidade não precisa necessariamente representar o sexo designado pra ela no nascimento. Ou seja, ela pode escolher mudar a aparência, fazer cirurgia, se expressar da forma que ela quiser. E aí tem a orientação sexual. E eu acho muito importante a gente falar sobre a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. O André já antecipou um pouquinho pra gente, mas eu quero ouvir ele de novo. Que é o sentimento de atração sexual, afetiva e emocional entre as pessoas. Você pode sentir atração por homem, mulher ou por quem não se identifica com nenhum desses gêneros. E por último, a gente tem o sexo em si, que são as características físicas e corporais. A anatomia, a genitália, os órgãos reprodutivos, a biologia. Os cromossomos e os hormônios e por aí vai. Aqui vale uma ressalva. As pessoas intersexo, por exemplo, são aquelas que nasceram com variações de características sexuais. Nesse caso, elas não se enquadram numa definição típica de corpos masculinos ou femininos. A gente usou como base um manual de comunicação LGBTQIA+, feito pela Aliança Nacional LGBTI e pela Gay Latino, com a participação de várias organizações dentro dessa causa. Esse material foi divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. E, claro, enquanto a gente construiu o programa, a gente também teve a ajuda do André, que encontrou um tempinho para ajudar a gente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho desses termos que a gente mostrou aqui, porque existe uma confusão, digamos assim, entre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, por exemplo? São duas coisas que a gente tem que entender que são completamente distintas. A identidade de gênero é a maneira como você, dentro desse sistema de classificação, usando como parâmetro esse sistema de classificação binário homem e mulher, é a maneira como você se identifica. Eu, por exemplo, me identifico como um homem. Fui designado homem ao nascer e, portanto, eu sou um homem cisgênero, ao contrário de pessoas trans, transgênero, que se identificam, não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Então, a gente tem identidade de gênero, a gente está falando com relação ao sexo biológico, digamos assim. Então, você pode ser cis ou trans, você pode ser homem ou mulher, você pode ser uma pessoa trans, um homem trans ou uma mulher trans, você ainda pode ser uma pessoa que não se encaixa nesse sistema binário. Então, você pode ser uma pessoa que pode se entender como não binária ou como gênero fluido. A gente ainda tem outras classificações surgindo, como pansexual, por exemplo, que tem a ver com orientação sexual e identidade de gênero. Então, só para dizer que a identidade de gênero não tem a ver com a orientação sexual. A orientação sexual, ela pode ser para uma pessoa, eu, por exemplo, me entendo como um homem gay, então é porque eu me relaciono afetivamente, sexualmente com pessoas do meu mesmo gênero, com homens também, isso me faz uma pessoa homossexual. O heterossexual é todo mundo que se relaciona preferencialmente com pessoas do outro gênero. Eu não vou chamar de gênero oposto porque eu não vou usar essa classificação binária, dizendo que o homem é oposto à mulher, né? Então, que se interessam por pessoas de outro gênero. Só que você ainda tem as pessoas que são bissexuais, que se interessam pelos dois gêneros. Você tem os assexuais, que são as pessoas que não têm interesse afetivo ou sexual por outras pessoas. E aí você pode fazer as combinações possíveis todas, né? Então, você tem pessoas homens homossexuais, homens bissexuais, homens heterossexuais, tem mulheres que se identificam com mulheres, e aí podem ser mulheres trans ou mulheres cisgênero, homens cisgênero ou homens trans, que se identificam por pessoas de outro gênero, ou então pessoas trans não binárias. A vantagem desse sistema é que ele permite todo tipo de... A vantagem para quem está aberto, né? A entender que existe essa diversidade, respeitar a diversidade. É que tem todo tipo de combinação possível. A pessoa pode ser trans não binária, ela pode ser uma travesti, lésbica, né? Você tem todo tipo de possibilidade aí dentro. E a gente tem que, na verdade, ao invés de ficar preso num saudosismo que não era bom, né? De uma época que não era boa para muita gente, que era muito difícil para muitas pessoas que não se encaixavam simplesmente nessa questão homo ou hétero, homem ou mulher, pessoas que se apegam a isso, na verdade, estão eliminando a possibilidade de pessoas que enxergam, e que se enxergam, que enxergam outras possibilidades de expressão da sua afetividade, do seu desejo, é não permitir e não reconhecer essa possibilidade de diversidade, de variedade. E eu acho que a partir do momento que a gente tem várias caixinhas possíveis, a gente dá mais chances das pessoas se identificarem e viverem mais de acordo com a maneira que elas se enxergam e que elas veem o mundo e que elas enxergam as outras pessoas. A gente forçar pessoas que se enxergam fora desse sistema binário, como a Demi Lovato, que a gente viu no começo do programa, por exemplo, é forçar a pessoa, olha, não, você é mulher e o que significa ser mulher nessa sociedade? O que significa ser homem? São todos conceitos baseados, obviamente, em questões biológicas, num gênero biológico que tem a ver com biologia, e aí naquele gráficozinho lá, o sexo aparece ali embaixo, que tem questões, obviamente, biológicas, o corpo do homem tem diferença do corpo da mulher, e aí chamando de homem e mulher, é isso que a gente designa como homem e mulher, mas obviamente que existe essa diferença, mas as pessoas podem se entender, e por isso que o ser humano, a humanidade evolui, a gente, se pensar que há 200 anos a escravidão era tida como normal e uma coisa explicada pela, a gente até justificava na própria Bíblia, a escravidão, e hoje a gente entende que a escravidão, que pessoas de outra, de outra raça não devem ser escravizadas, então acho que a humanidade vai evoluindo, então acho que essas são as questões, e só voltando lá ao gráfico, eu acho que tem uma diferença de identidade e expressão, uma maneira como você se identifica, outra maneira como você expressa, geralmente a identidade e a expressão de gênero estão ligadas, mas também não necessariamente.